O salário mínimo de quinhentos e sessenta em dois mil e um, essa é a briga iniciada pelas centrais sindicais. Passar o atual mínimo de quinhentos e dez para quinhentos e sessenta seria uma mudança realmente bastante significativa nas regras do jogo. Luiz tem detalhes. As principais centrais sindicais do país decidiram defender o aumento do salário mínimo dos atuais quinhentos e dez para quinhentos e sessenta reais em dois mil e onze. A posição foi anunciada após reunião das centrais, entre elas a CUT, a Força Sindical, o GT e CTB. Na semana passada, o governo enviou o projeto da lei orçamentária ao Congresso, prevendo um mínimo de quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos no próximo ano. O reajuste previsto no orçamento de cinco vírgula cinquenta e dois por cento limita-se a repor a inflação prevista para dois mil e dez. O governo alega que apenas segue as regras acertadas com as centrais sindicais em dois mil e sete. Pela política atual, o aumento do salário mínimo será equivalente à inflação acumulada no ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes. Mas como o PIB desse ano não cresceu, ao contrário, apresentou declínio de zero vírgula dois por cento, desta vez não haveria aumento real para o salário mínimo. As centrais também exigem abertura imediata de negociação com o governo para definição do reajuste.